Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando E ele sabe... Muito ansiosa, pois chegaram na minha princesinha Confesso que tô curiosa de ver o rostinho dela Peguei ela no colo E ela tá mexendo Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando Ele sabe, ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Mas vamos com ele, você sabe quem é a Laura? Você tem mais, vamos? Vamos, vamos A Laura tem uma irmã Manda ela, manda ela Do que pensando Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sempre sabe Ele é Deus Ele sabe Aleluia! O que Ele faz Infinitamente mais Do que perdemos Do que pensamos O que Ele faz Infinitamente mais Do que perdemos Do que pensamos Do que perdemos Do que pensamos Infinitamente mais Do que perdemos Do que perdemos Do que pensamos Mais do que pensei Além do que sonhei Subrepententemente Realiza Não encontra o tempo Não encontra o tempo Mais um irmãozinho então Fechou? Fechou Combinado mãe? Parabéns Obrigado Pegar pro papai aqui Você dá seu jeito Primeira vez você vai pegar? Não Agora é Aguenta firme Viu? Se queres Tudo é possível Eu amo o que ela faz Infinitamente mais Do que perdemos Do que perdemos